Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às 9 horas da manhã com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman. No período da tarde, Dilma Rousseff viaja para São Paulo, onde visita em Itaquera, na região de Itaquera, obras de infraestrutura e também a Arena Corinthians, o estádio que será palco da abertura da Copa do Mundo. Depois dessas visitas, Dilma Rousseff vai se reunir com líderes do comércio paulista e só depois retorna a Brasília por volta das 8 horas da noite. Aqui em Brasília, o governo federal vai assinar um acordo com uma indústria norte-americana para melhorar a área de semicondutores para tecnologia móvel. Tecnologia móvel que são, por exemplo, os celulares, os tablets e também os computadores laptops. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon. 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 O que é isso?